Temos mais uma novela que vai entrar no projeto Fragmentos do Globo Prey, Os Gigantes. Uma novela lá de 79 barra 80 que tem a Dino Smart, a Ciso Meren, um grande elenco que foi totalmente descartada pela Globo e só sobrou dois capítulos. Provavelmente o primeiro e o último. Confere aí. Se eu não tiver um filho, minha família termina em mim. É meio assustador, não é? Meu Deus! O meu útero é como se fosse a última semente. O dever, ele existe dentro de nossa alma. Um gigante acima de nossas forças. Os Gigantes. Próxima novela das oito. Oficial, pessoal. Novela mais sinistra da história da Globo volta em março, no projeto Fragmentos. Mais sinistra. Então o negócio foi pesado, viu? Foi essa novela aqui que teve o suicídio da protagonista, né? Essa novela aqui, na época, causou um... Imagina, Watson. 1979. Uma protagonista se suicidando. Imagina a polêmica que deve ter sido, né, fã? Pois é. Se hoje em dia já ia ser uma polêmica, imagina lá. As clássicas tramas da Globo que estão sendo... Que... Peraí. As clássicas... O negócio fica toda hora se mexendo. As clássicas tramas da Globo que estão intactas em seus arquivos vêm sendo resgatadas no Globo Play por meio do projeto Resgate desde 2020. Agora as novelas que não estão inteiras nos arquivos também ganharão uma nova chance no projeto Fragmentos, que começou em janeiro de 2024. Pois é, né? Ah, já baixei? Nem me toquei. Toda hora que eu baixo as coisas nem me toco. Uma das novidades da inovação do Globo Aprender será o Gigantes de 79, considerada a novela mais... Com o final mais triste da história da Globo. O clássico de Lauro César Muniz, que traz a atriz Lídia Bronde no elenco, deve retornar em março por meio do projeto Fragmentos. Novela polêmica. Novela polêmica. Deixa eu ver aqui. Substituta de pai-herói de 78, na faixa das 8 da Globo, o Gigantes não arrebatou o público. Pelo contrário, a trama foi considerada muito pesada e depressiva, o que afugentou a audiência. A novela girava em torno de Paloma de Nisfrat, uma jornalista que volta para o Brasil após anos atuando como correspondente internacional. A chegar na cidade de Pilar, ela encontra seu irmão internado, mantido vivo apenas por aparelhos. Inconformada com a situação, ela desliga os aparelhos, provocando a sua morte. Ih, ela matou o irmão. Veridiana, Suzana Vieira, sua cunhada, acaba sofrendo um aborto, eita, ao saber o que aconteceu e trava uma batalha contra a jornalista na justiça. Acusada de eutanásia, Paloma acaba despertando o interesse da imprensa, levando seu alto a alcançar ampla repercussão. Gente, olha, a história é boa. Juro pra vocês, a história é boa. Não sei se vocês também estão achando isso. Vocês estão achando? Pelo pouco que eu li, achei uma história mil vezes mais interessante que as últimas novelas das nove aí que a Globo tá fazendo. Uma história forte, adulta, uma rivalidade ali com o motivo de existir uma rivalidade, né? Interessante. Enfim. Paralelamente, Paloma reencontra dois amigos de infância que passam a disputar o seu amor. O médico Chico Rubião Francisco Coco e o fazendeiro Fernando Lucas Tassi Zumeira. Esse último, dono de uma companhia de latrocínios. Também precisa enfrentar a multinacional Eletzan, que pretende se instalar na cidade. Nossa, novela depressiva, não. Até agora, eu não achei nada de bom nessa novela, tipo, de uma história, assim, romântica. Lauro César Muniz já sabia que Os Gigantes não era uma novela muito popular e ele mesmo revelou isso em uma entrevista ao Jornal Globo em agosto de 79. Acho que Os Gigantes vai conseguir menos audiência que as outras novelas. Ela vai encontrar muita resistência por parte do público, não só por abordar temas como a entanasia, mas por causa da personalidade de Paloma. Mas estamos cientes porque ela vai colocar em xeque e vai discutir os valores morais mais conservadores, disse Lauro. Geralmente, as novelas do Lauro César Muniz, eles têm essa crítica de fundo, né? Que é interessante. Ao livro a seguir cenas do próximo capítulo, de André Bernardo e Cíntia Lopes, Lauro César reconheceu os problemas da trama e ainda revelou que Dina Stafford ficou bastante satisfeita com o trabalho. Era uma novela mórbida, pesada e infeliz. Dina rompeu comigo. Ela chegava no estúdio, pegava o script, jogava no chão e sapateava em cima. Não vou fazer essa droga de jeito nenhum, ela gritava. Contou. Vixe, pelo jeito a protagonista não gostou do personagem. O fracasso foi tão grande que Lauro César, gente, acabou sendo demitido na Globo depois do final da história. Benedito foi convocado para terminar a novela, mas acabou deixando a emissora também. Com isso, em falta, Jorge Durst concluiu a novela. Jesus. Quem atravessia perto dessa novela, gente? Quem é velho Chico perto dessa novela? Babilônia? Nenhuma. Nenhuma chega perto disso aqui, não. Depois de trocar os temas tão pesados, Gigantes ainda teve um final mais triste da história. A protagonista, Paloma, tira sua própria vida. Ela morre após sobrevoar sua fazenda no avião até esgotar todo o combustível da aeronave. Diante do tamanho fiasco, Gigantes nunca foi reprisada, mas no lançamento do projeto Fragmento do Globo Prey, a trama finalmente vai ganhar uma nova chance, ou quase isso. É que só sobraram dois capítulos da obra, o primeiro e o último, e ambos serão disponibilizados para o público no streaming da Globo por meio de um novo projeto, que resgata obras que não estão inteiras no arquivo da emissora. Os dois únicos capítulos que restaram de o Gigantes serão lançados em março de 2024. Tá aí, gente, né? Agora vocês deram pra entender porque essa trama é tão pesada e porque a Globo literalmente apagou essa novela, né? Sobrando apenas duas cenas só. Duas cenas, não. Dois capítulos só, do primeiro e o último. Não tem nem dois do meio. Enfim, a Globo simplesmente eliminou essa novela da grade. Quero saber de vocês, gente. O que vocês acham disso? Ah, eu acho uma pena, né? Uma história muito interessante, muito adulta. Daria um bom remake hoje em dia, eu acho, né? Uma série ou alguma coisa assim. É uma história, tá vendo, gente? Às vezes a Globo quer fazer remake de novela que não precisa ter remake, mas essas novelas aqui, ó, que tem uma história forte, né? Coração Alado também, que é outra que a Globo apagou. Só sobrou seis capítulos. Sobrou o dobro, não o dobro, não o tripo, de os gigantes. São duas histórias fortíssimas que poderiam ter um remake aí, né? Na faixa das onze, seria interessante. Paloma, assim que o Fred tivesse recuperado, logo que ele sair do hospital, eu gostaria de pedir a você pra você ir embora, se afastar, dar o fora e para de encher a cabeça dele com bobagem, como você tá tentando. Ódio. Ele está em nossa alma. Um gigante acima de nossas forças. Os gigantes. Próxima novela das oito. Eita, gente, né? A cada divulgação de uma nova novela, ou de possíveis novas novelas no fragmento, eu fico me perguntando como a Globo deixou isso acontecer, né? Faltou, faltou uma visão, assim, realmente mercadológica muito forte. Enfim, até a próxima, gente. Porque eu tenho certeza que muitas e muitas vezes vocês vão vir aqui ver eu falar dessas novelas no GN ou GF ou alguma coisa. Ou rapidinha, não sei. Porque é muita. São quase trinta. São vinte e oito. Já saiu aí mais ou menos umas cinco. Vai sair seis. Enfim, até a próxima. Que geralmente vai ter uma próxima, né? Porque seria tão bom se fosse só essas, né? Seria ruim por um lado, mas pelo menos seria bom. Mas não. Não tem muito, tem vinte e tantas ainda pra vir. Tomara que a sombra dos alaranjais que minha mãe morre de vontade de ver não esteja nessa lista. Porque senão o Globopray vai me ver.